Música Boa noite pessoal, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo Então, hoje vamos fazer um bolo de cenoura com caldinho de chocolate bem gostoso, tá? Amanhã é feriado, então bom que deram para vocês, né? Feriado de nossa amagurecida e também de nossa criança. Felicidade para todos os crianças, beijos, abraços para todos, tá? Tá? E vamos ao nosso bolo hoje no forninho. Melhor de forneto, tá? Vamos fazer o bolo aqui e deve o forninho. Vamos ao nosso ingrediente. Você pôs o ingrediente aqui? Lindo, não vai cobrando. Então, gente, nós vamos precisar para fazer o bolo de cenoura, de cenoura, duas cenouras grandes, torridas, ou três pequenas. Vamos precisar de quatro ovos, uma xícara de óleo, uma picada de sal, duas xícaras de farinha e fermento. Vamos começar batendo a cenoura no liquidificador. A cenoura junto com o óleo e os óculos. Vamos ao nosso bolo. Enfim! Enfim! Pegar uma colher Vou tirar os ingredientes aqui e vamos lá cuidar Então nós vamos pegar a tenoura dos ovos batidos junto com a xícara de óleo E vamos colocar em uma pastinha Vamos misturar a farinha de trigo Vou colocar no trigo Vamos usar o tal e qual 2 colheres Uma E vamos misturar Mais um pouquinho de farinha Um pouquinho de farinha De adoçante Quem quiser pode fazer a mesma coisa com o açúcar Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Um pouquinho de farinha de trigo Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Quero mandar beijo para as amigas Os amigos também Agora a receita da tina Beijos a a direita a Jéssica Silva 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 bem batidinha estão vendo? não sei se é bom uma frete de ferimento o de ferimento troca o jéssica e a Jéssica Silva tudo bem a Jéssica Silva e a Jéssica Silva o de ferimento de mão mistura delicadamente agregando produção agora nós vamos ligar o forno 10 minutos para aquecer o forno depois a gente coloca o bolo então agora enquanto aquecer o forno vamos fazer a nossa calça de chocolate cada um vai fazer o que quer eu vou fazer com uma vez o chocolate vai ficar até um pouquinho mais o frate com o outro para não fazer com o frio desvio uma dessa aqui mas não lupa muito não porque essa é a chocolate aqui e margarina lente põe o seu forno vou colocar uma põe o fogo até lançar e até daqui a pouco eu estiver pronto a calça então agora eu já aquecer os 10 minutos colocou 30 minutos agora com 200 graus 60 graus 30 minutos a 60 graus por por ser o arquivo a produção está escondidinha lá atrás valer produção Tô fazendo a calda gente, vocês estão vendo, será que vocês estão vendo? Margarina White demora um pouco mais, para choker. Margarina White demora um pouco mais. 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 Runacuna Crazy Eliana de Malá, a que ganhou a cesta do toque mágico Beijos Eliana A que emocionante ver a Gorete mexendo a panela No final eu vou ensinar, vou ensinar não, vou mostrar como eu faço para aquecer o forno e depois para assar Patrícia Louca, beijos Agora vamos deixar isso aqui ferver um pouquinho Do Soledad As lembranças vem vindo das amigas Que alegria Beijos do Soledad Lembrando que sempre é bom colocar a calda no bolo ainda quente Porque senão ela fica dura Agora quem gosta de calda que fica dura em cima do bolo, eu não gosto, eu gosto de molhar Coloca tudo quente, calda quente, até esquenta depois na hora que eu colocar Se quiser Porque senão fica Se o bolo estiver frio Vai ficar ruim Eu para mim não gosto Também não pode deixar ferver muito não Porque fica muito açucarado Aí açucara mas não tem açúcar Mas a de vocês tem A minha não tem Aí fica aquela coisa meio açucarada Já desliguei Aí ela vai esfriar um pouquinho Aí se quiser deixa ela fria mesmo, ela quente Esquenta mais um pouquinho Ou Bota assim mesmo Porque quando esfriar ela vai engrossar um pouquinho Lembrando que essa é diet Asadinha gente, 40 minutos deu, tá? E agora tem que esfriar para a gente poder virar ele, tá? Dando aqui a volta Bolinho assado, caldinha prontinha Ó Vamos colocar aqui a caldinha Depois tem que alisar, né? Tem que alisar aqui A gente alisar aqui, ó Só feiquei porque esqueci de curar o rosto Mas essa quantidade aqui, ó Dá para muitas calças Mas essa quantidade aqui, ó Dá para muitas calças Vai ficar dando partinhas pequenas, né? Então, é isso aí Daqui a pouco Vai experimentar Produção Vamos cortar Bola Vamos cortar Um 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 Eu to focada, eu mesmo vou comer, ta quente. Velocidade vendo, produção, a produção ta fazendo suco de cenoura com beterraba, pra ele que eu não gosto. Um, dois...